Bom dia! Estamos começando o nosso passeio agora cedinho para Portilo e Lagoa del Buencar Como todas as agências fazem, estamos passando numa rental, uma loja de aluguel de roupas para frio, para locais bem mais frios, como por exemplo onde tem neve Então essa daqui é a loja da We Love Chili, a agência que nós contratamos para fazer esse passeio de hoje É a primeira parada do passeio, né? A primeira parada Obrigado pessoal, para aqui A gente não precisa usar o alugar, porque a gente já tinha roupa que outras vezes a gente foi na neve Mas a maioria do pessoal está lá alugando roupa E vamos cair na estrada agora, 2 horas de viagem aproximadamente 2 horas de viagem até Portilo 2 horas, chegando lá a gente mostra o resto do passeio para vocês, valeu? Pessoal, estamos numa parada aqui na subida para chegar em Portilo Que é um local que é chamado de Salto do Soldado Coisa mais ou menos assim Uma história muito bonita a respeito de um chileno que estava fugindo do exército espanhol na época da colonização E aí ele deu um salto, fez um salto, parece que mais de 3 metros entre umas pedras e outras, né? Vou mostrar para vocês aí, onde é essa brecha aí E ele conseguiu escapar, porque os caras tentaram pular, uns morreram, outros nem tentaram mais E é uma história muito famosa aqui no Chile E aí Se inscreva no canal. E vocês vão ver que abaixo é a Costa Caracoles. Aí todo mundo que sobe tem que passar por essas estradas aqui com 32 curvas. A estrada de Los Caracoles cruza a Cordilheira dos Lantes e liga Santiago no Chile com Mendonça na Argentina. É um trecho com 32 curvas sinuosas bem fechadas e sem nenhum tipo de guardrail. Com 40 quilômetros de extensão, a estrada tem uma visão linda de tirar o fôlego tanto por suas curvas quanto pelas altas montanhas ao longo do caminho. Essa é a divisa do Chile com a Argentina. Ainda no caminho para Portilo. Depois de passarmos pela estrada dos Caracoles, aquela estrada linda, tiramos muitas fotos lindas, chegamos aqui, Hotel Portilo. É um hotel que foi comprado de forma particular. Ele é mantido aqui para turismo do lado da Laguna del Inca e também tem um espaço aqui para esqui. Galera, é isso. Lá atrás fica a famosa Lagoa del Inca. Aqui em Marilinda, não sei se aí vocês conseguem ver a visão que a gente tem, mas é realmente espetacular. Olha a quantidade de gente que fica aqui para filmar e fotografar. Interessante lembrar também o seguinte, aqui está fechado, quando está com muita neve, eles fecham aqui embaixo. Não dá para a gente chegar perto da lagoa. Quando o tempo está melhor, a gente consegue ir lá, quase botar os pés na lagoa. Infelizmente. Infelizmente ou infelizmente, fica mais bonito com neve, mas com a sensação a gente não pode ir lá embaixo, meter os pés na lagoa. Valeu, fica aí vocês com essas imagens aí, espetacular. Conversamos com o gerente e ele liberou que fizéssemos algumas imagens no interior do hotel. E é um excelente ambiente. Vimos que vale muito a pena passar umas de arezinhas de frente para a Laguna de Ominca. A gente está aqui no restaurante do hotel Portilo. Entramos para tomar uma xícara de chocolate, para a gente se esquentar um pouquinho. E o Marcelo vai mostrar para vocês as imagens. Tem imagens lindas aqui da janela. E o Marcelo vai mostrar para vocês. O hotel Portilo recebe turistas, tanto através das agências, como os hóspedes. E aqui tem toda uma estrutura. Café da manhã e também uma lojinha de lembrancinho que a gente vai visitar aqui agora. Saindo da Laguna de Ominca, para fechar o passeio com chave de ouro, a agência fez uma última parada e ofereceu um piquenique para a gente. Paramos numa espécie de sítio com llamas, aves, ovelhas e outros animais. Com uma mesa repleta de pitutes, sucos, queijos e vinhos. Foi sensacional. Gente, estamos aqui no piquenique. Muito legal, muito bem elaborado pela We Love Chile. E é momento da gente provar um vinhozinho nesse piquenique, né? É, saúde. Tem um biscoito salgado aqui com um queijo molho soja de link. Vocês vão ver agora. Que delícia, eu amei. Toda, tem que beber ela toda. Vamos lá. As Juliamas não estão querendo amizade, não estão. Elas entraram e largaram a gente aqui sozinhas.